Tá? Então, o primeiro exercício que eu vou começar fazendo, eu deixei essa tela branca aí só, é um exercício conceitual, tá? Só pra gente retomar o conceito de projétil lá, de alcance. E o exercício, na verdade, ele fala assim, são dois canhões, então, aqui tá o meu sisteminha XY. Então, é um exercício de projétil, e são dois canhões, que vão soltar as bolas aí, as bombas com características diferentes. Então, eles arremessaram as bolas horizontalmente, não precisa nem ser canhão, imagina que você tem duas bolas arremessadas horizontalmente aí. Elas vão seguir, então, né? Imagina que é como se fosse um precipício aqui, por exemplo. Então, elas vão seguir uma trajetória que vai ser parabólica, tá? Só que o que que acontece? As posições iniciais, tá? Dessas bolas aqui, ó. Então, aqui tá o final do precipício, as posições iniciais. Então, um é o canhão A, outro é o canhão B. As posições iniciais das bolas vão corresponder à origem, tá? E tá perguntando qual que vai ser a relação entre os alcances. Então, você precisa comparar os alcances das bombas para A e para B, sendo que a velocidade com que a bola A foi lançada foi duas vezes a velocidade inicial com que a bola B foi lançada. Então, eu vou fazer esse exercício, primeiro, simplesmente olhando a fórmula direta do alcance, né? E depois, vamos supor que, ah, e se eu não tivesse a fórmula do alcance lá no gabarito, por exemplo, tá? Como é que a gente poderia pensar essa situação sem ter que ter decorado a fórmula, por exemplo. Então, a gente sabe, ó, pelo que a gente deduziu, que a fórmula do alcance, lembra que alcance é a distância, né, pessoal? Na verdade, aqui o correto nem era falar de alcance, porque a altura que ela vai chegar, imagina que você tem o solo aqui, né? Que a altura que você vai chegar, ela não corresponde à altura inicial, né? Mas o que ele quer te dizer é dessa distância aqui, tá? Que ele percorreu. Em X. É, então tá, então eu não vou nem olhar para a fórmula, porque aquela fórmula só vale mesmo para quando as alturas são iguais. Então, beleza, tem fórmula nenhuma, gente. Esse é o exercício aí. A bola, as bolas foram lançadas com velocidades iniciais, VOA e VOB, elas são horizontais, né, só em X. E a bola A e a bola B vão cair. Eu quero saber qual que é a relação entre essas distâncias aqui, ó, percorridas pelas bolas, se a velocidade de uma é duas vezes maior do que a velocidade da outra. Em termos, assim, intuitivos, o que vocês acham? É bem claro, né, gente, assim, é bem intuitivo que quem tem uma velocidade inicial maior, que é o caso do A, vai ter, vai percorrer uma distância em X maior, tá? Mas se eu tivesse que quantificar isso, como é que seria? Então, pensam bem, quando você está tratando de saber essa distância em X, você tem que preocupar-se, então, com o movimento em X, né? Em X, o que a gente sabe que está acontecendo com esses objetos? Você sabe que em X, a velocidade é sempre constante. Em X, a gente tem aquele movimento retilíneo uniforme. Qual que é a equação que governa o movimento em X dessas bolas? Como a velocidade é constante, você sabe que velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo que você gastou, não é verdade? Então, eu sei que, vou multiplicar aqui cruzado, o deslocamento em X vai ser igual à velocidade em X vezes o tempo que eu gastei. O deslocamento em X é o que vai me responder, ó. Deslocamento em X é o tanto que eu alcancei, menos de onde eu parti, né? X menos X zero, que vai ser igual à velocidade em X vezes o tempo. Então, eu vou montar as equações dessas posições em X para as duas bolas. Então, para a bola A, então, para a bola A, que é a bola mais veloz aí, e para a bola B. Então, para a bola A, a posição que a bola A vai alcançar vai ser igual à posição inicial dela, mais a velocidade dela, que é a velocidade A, vezes o tempo que ela gasta. Vocês concordam que esse tempo que ela gasta para chegar nesse ponto X aí é exatamente o tempo gasto para ela cair, concordam, gente? Basicamente, né? Ou seja, o tempo de X é igual ao tempo de Y, o tempo de queda, tá? Esse é um fator importante aí da gente ter em mente. Beleza, e vou escrever a equação para o XB. O alcance, a distância, né? Que B vai percorrer, vai ser igual à posição inicial que B estava. As duas são iguais a zero, né? Essas posições iniciais. Mais a velocidade em B, só que a velocidade de B é V zero A sobre 2, né? A velocidade B é metade da velocidade inicial de A, vezes o tempo. Então, basicamente, ó, eu consigo agora comparar essas grandezas, porque XA é V zero A vezes T, e XB é igual a V zero A sobre 2, vezes T. Então, o que você tem que ter prestado, né? O que você tem que ter em mente é que o tempo, porque eu poderia falar que esse aqui é o tempo de A, tá, gente? E esse aqui é o tempo de B. E o que poderia confundir é achar que como um tem uma velocidade maior do que o outro, ele gasta menos tempo para chegar lá, no chão. Concordam? Que isso pode te confundir, né? Então, se você colocasse os índices lá, esse gasto no tempo A e no tempo B, você ia ficar perdido, porque você não ia ter uma comparável, você não ia conseguir comparar, você ia ter duas variáveis aí, né? Então, o que você tem que sacar é que o tempo é o mesmo de queda. Vocês conseguem entender por que o tempo de queda é igual? Independente de um ter saído com uma velocidade maior do que o outro, essas bolas são idênticas, esse é um fator importante, mas a gente está desprezando a resistência do ar, tá, Jordânia? Então, as bolas são todas iguais, mas como eu estou desprezando a resistência do ar, esse não é o fator crítico. O fator crítico é que elas estão percorrendo a mesma altura. O movimento em Y delas é igual, ó. Como elas estão sujeitas à mesma aceleração, lembram disso? Foi o que eu expliquei com a bolinha amarela e a bolinha vermelha, né? Elas estão partindo da mesma altura, elas têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, então elas vão gastar o mesmo tempo para chegar ao chão, tá? Então, os tempos são iguais. Então, você conclui que essa distância, né, em B, era um probleminha mesmo isso, e tinha essa opção, a distância alcançada por B é 50% da distância alcançada por A. Essa era a resposta. Isso, concorda? Isso, é exatamente, né? A distância em B é metade da de A. É porque estava escrito em porcentagem lá no exercício. Isso, mas assim, beleza, se você viu isso rapidamente, é isso aí. Mas eu só explicitei os passos, que às vezes a gente, né, a gente tem que ter em mente, eu fiz isso automaticamente, mas os tempos são iguais. Isso. Ah, não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. É, é... Isso, é isso mesmo, Jordana, tá tudo certo. Só quis destacar o... Que, a princípio, você pode pensar que os tempos são diferentes, né? Se você tem certeza que os tempos são iguais, beleza, você já viu dividido por 2 e sabe que é metade. Mas tá, beleza? Então tá, pessoal, não se esqueçam que... Qual que é o objetivo dessa questão? Fazer você lembrar que independente das velocidades iniciais do seu sisteminha lá em X, né, como eles estão caindo da mesma posição e da mesma altura, eles vão chegar juntos. O tempo que define o movimento é o mesmo, tá? Poderia ter... A questão seria até, talvez, mais interessante se você falasse quem vai chegar primeiro? Qual tempo, né, é menor? Então isso já te induz a um erro. Fala assim, ó, alguém vai chegar mais rápido, deve ser o que tá com maior velocidade. Mas lembrem que, eu tô falando, o tempo é definido pelo Y, né, e o alcance lá é definido pelo X, tá? É com esse sentido aí que eu quis trazer essa questão. Então agora vamos para... A gente já fez um exercício de projétil, né, na última aula. Vamos para mais um de projétil e aí a gente vai fazer um de cinemática. Normal. Então agora vamos pegar esse aqui, que é o exercício 44 da lista. Deixa eu aumentar ele aqui. E ele diz o seguinte. A figura da questão mostra um projétil que é lançado com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo em direção a uma colina de altura H. Esse exercício é muito parecido com o que a gente fez na última aula, né? Só que vocês têm que prestar atenção numa diferença importante. Então eu já vou desenhando aqui as informações que eu sei, tá? A velocidade inicial é de 20. Então eu já tenho a direção dessa velocidade inicial, né, pelo desenho. Então essa é a minha velocidade inicial. O módulo dela é de 20 metros por segundo e ela faz aí um ângulo de 60 graus de horizontal. Daqui vocês concordam, pessoal, que eu já tiro as minhas componentes da velocidade, né? Essa velocidade V0, ela tem componente, então, V0x e V0y. E, só pra não perder de vista, qual que é o meu sistema de referência, tá? Meu sistema de referência, aqui é Y igual a zero, lá no chão, Y cresce pra cima e aqui tá o meu eixo X. Então o primeiro passo aí, já que eu já li esse enunciado, vou achar as componentes da minha velocidade. Então o passo 1 aqui. Eu sei que V0x é o quê? V0 vezes cosseno de θ. Então V0 está encostada ali no ângulo, V0, então vai ser V0 cosseno de 60. cosseno de 60. Então vai ser 20 vezes meio, que vai ser igual a 10 metros por segundo. E V0y, então vai ser V0 seno de 60. ele manda você considerar 160 igual a 0,8. Então vai ser 0,8, vai dar 16 metros por segundo. Beleza. Supondo que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, então ele tá te falando do módulo de G, tá? Mas você sabe que o tempo inteiro, não importa se é subida ou se é descida, o seu vetor de aceleração ele sempre aponta pra baixo porque a Terra puxa essa bola pra baixo com a força gravitacional. Então essa aceleração aqui é, na verdade, menos 10 metros por segundo em relação ao meu sistema de referência, né? Utilizando os dados apresentados, calcule o módulo da velocidade do projétil ao atingir a coluna. Então, ele tá mandando você olhar pra esse ponto aqui, que era exatamente um ponto importante do exercício que a gente fez na última aula. Então, quando ele atinge essa coluna aqui, essa colina, é a colina de altura Hzinho, eu quero saber qual que é a velocidade final da bola nesse ponto. Lembrem que ele tá perguntando do módulo da velocidade, tá, pessoal? Mas o módulo da velocidade, você, final, tem que levar em consideração as componentes X e Y, tá? Então, se eu perguntasse pra vocês aí, olha, sobre essa velocidade final, como é que eu representaria a velocidade final ao chegar lá nesse ponto verdinho? Essa seta, ela tá pra baixo, pra cima, na diagonal? tá diagonal, diagonal pra baixo, certo? Então, ó, lembrem, a velocidade de um objeto, né, ela é sempre tangente à trajetória, não é isso? Então, olha, se eu considerar aqui, ó, a trajetória da minha pedrinha, como se ela fosse lá alcançar o chão, a gente vê que essa reta preta que tá desenhada é exatamente a reta que corresponde à direção desse vetor velocidade, ó, que é tangente à trajetória naquele ponto. Então, eu vou desenhar aqui esse meu vetorzinho velocidade final, né, e eu vejo, concordam que ele tá pra baixo, né, gente? É, deixa eu escrever aqui as componentes. Então, as componentes vão ser V, F na direção de X e VF na direção de Y e agora eu posso rebater o ângulo, não é isso? Esse ângulo de 45 aqui, ó, esse ângulo de 45 é exatamente igual a esse ângulo aqui, que na verdade é igual a esse também, né, porque é 45. Entenderam essa análise do vetor velocidade final, aí? Tá, então agora o que que eu tenho que fazer? Arrumar um jeito de descobrir quem é a minha componente em X e em Y, porque aí se eu tenho as componentes eu sei calcular o módulo de VF, né, seja por teorema de Pitágoras ou seja por porque o módulo do vetor é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Não é isso? Então, olha, eu vou desenhar aqui, ó, vou começar a organizar meu problema aqui, só para eu escrever bonitinho. Então, meu objetivo é obter a velocidade final lá no ponto verde, o vetor velocidade final, ele corresponde a uma velocidade final em X na direção de Y combinada com a velocidade final em Y na direção J aqui e e aí, pessoal? O que eu faço? Alguma ideia? Existe alguma só com essas informações que eu tenho. Existe alguma maneira aí de eu descobrir eu tenho que fazer uma conta ou eu consigo falar rapidamente que eu conheço de antemão alguma dessas componentes finais aí da bola lá no verde? X ou Y? Eu não, no último exercício eu conhecia o tempo, o tempo que eu gastei para chegar até o ponto verde, era 5,5 segundos, não sei se vocês lembram disso. agora não me foi dado o tempo alguém aí alguma opinião aí? dúvidas? se eu perguntar para vocês assim, pessoal esquece o ponto verde, tá? pensa nesse ponto aqui, ó no ponto de altura máxima no ponto de altura máxima eu tenho também uma certa velocidade lá, né? Qual que é a velocidade? vamos supor que o ponto em questão não fosse o verde fosse o preto qual que seria a velocidade final em Y no ponto preto? zero exatamente quando eu atinjo a altura máxima a velocidade em Y é zero e qual que é a velocidade final em relação a X estou considerando que o ponto preto ali na bolinha é o ponto final, tá? e em X eu tenho informação dessa velocidade em X? fala aí Amanda não vai Jefferson você acha que não tem? vai lá galera mais eu sei qual que é a minha velocidade em X nesse ponto preto a mesma de que? seria 10 então por que? isso e a componente X nesse movimento é sempre constante lembram gente em X é como se ele só estivesse indo reto com a velocidade constante em X não tem aceleração então é isso aí gente isso tem que ser muito claro para vocês revisem aquela aula que a gente deduziu esse era o princípio básico da dedução daquele movimento de projétil o movimento em X ele é sem aceleração então a velocidade em X o tempo inteiro é a mesma então não importa se eu estou perguntando do ponto verde do ponto preto achei que no ponto preto ali vocês iam ter uma resposta mais clara tá? então o tempo inteiro a velocidade em X vale 10 metros por segundo então a velocidade final em X aqui vale 10 metros por segundo tem alguma coisa que está travando vocês aí no entendimento me falem tá? então em qualquer ponto da trajetória a velocidade em X é 10 então ó a velocidade aqui graças a Deus já tem uma componente só falta pensar então na componente Y desse vetor tudo bem gente vencemos o X aí então vou para o Y agora olha bem para aquele vetor lá ó um vetor que você descobriu que essa componente vale 10 né? metros por segundo o seu vetor original é esse aqui o original que eu digo é o resultante né? e você tem uma componente aqui que você quer descobrir que é VFY mas você tem algo muito importante que é esse ângulo aqui de 45 graus pessoal olhando para essa figura eu sei quanto que vale VFY para essa figura aqui se o ângulo é 45 necessariamente a componente Y não tem que valer 10 concordam? e quando o ângulo é 45 suas componentes são iguais certo? então VFY também vale 10 metros por segundo então você resolveu esse problema por conceitos de geometria tá? então qual que foi a diferença do exercício anterior? no exercício anterior a gente teve que usar aqui V para achar a velocidade final em Y a gente usou V igual a VOY menos GT eu sabia a velocidade inicial eu sei o G e eu tinha o tempo que eu tinha gasto para chegar naquele ponto que era 5,5 então naquele exercício a gente fez uma conta mesmo para chegar na velocidade final agora ele não me deu o tempo então porque ele sabia que você ia poder conseguir resolver via análise de geometria aí tá? então eu vou até anotar é 10 porque o ângulo pois θ é igual a 45 graus né? então ele está perguntando qual é o módulo da velocidade final ali do projétil ao atingir a colina então logo o módulo dessa velocidade final é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes então vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado que vai dar raiz de 200 que é 14,14 metros por segundo letra B letra B se eu não me engano é bem parecida né? é igual também a do exercício anterior calcule a altura da colina então vamos pensar o seguinte o que eu posso ah, vamos anotar aqui a altura está relacionada ao movimento em Y né gente? como o movimento em Y é acelerado eu vou anotar aqui relaciona-se a Y como o movimento em Y é acelerado que a aceleração é menos 10 é menos G ali então eu vou anotar aquelas três equações do movimento acelerado que tem que sair dali né? então a gente sabe que velocidade final em Y Y é igual a velocidade inicial em Y mais AT onde a aceleração seria menos 10 a gente sabe que o deslocamento em Y que é Y menos Y zero é VOT mais meio de A T ao quadrado e velocidade final em Y é igual a velocidade inicial em Y ao quadrado mais 2AB é VOT é VOT deslocamento em Y né? então qual vou chamar essa aqui de 1 2 e 3 qual a equação que eu posso usar para obter a altura H então vamos usar 3 exatamente por quê? porque eu conheço a velocidade final em Y eu conheço a velocidade inicial em Y eu conheço a aceleração e o deslocamento é exatamente o que vai me dar a variável Y a posição ali daquele ponto que corresponde ao H tá? aí eu poderia usar as outras por exemplo a 2 poderia usar tá gente? só que com a 2 o que que eu ia ah não é não ia conseguir não é eu ia ter que precisar de mais eu ia ter que usar a 2 combinada com a 1 eu ia ter que fazer mais conta tá? que a 2 ia ter o tempo que o tempo eu não conheço então eu teria que arrumar o tempo da 1 tá? mas ia dar certo do mesmo jeito também então olhando pra minha equação 3 vamos substituir os dados ali para aquele ponto que tá nessa posição aqui ó né? pontinho verde então a velocidade final ali naquele ponto ao quadrado velocidade final naquele ponto ao quadrado é menos 10 né gente? porque a velocidade em y aponta pra baixo ali né? então é menos 10 ao quadrado não vai fazer diferença então menos 10 ao quadrado é igual velocidade inicial em y ao quadrado é 16 não é isso? vai ser igual a 16 ao quadrado menos duas vezes a aceleração né? na verdade a aceleração vale menos 10 antes que aparecesse menos e o deslocamento deslocamento é a posição final ou seja a posição daquele ponto vocês concordam que é ó qual que é a posição desse pontinho verde? H né? posição inícola H menos a posição inicial que é 0 porque ele partiu da origem então eu vou ter que 100 vai ser igual a 256 menos 20 H então os sinais vão dar todos bonitinhos aqui eu vou ter que 20H vai ser igual a 156 então H vai ser igual a 7,8 menos então eu vou pegar aqui ó em T igual a 0 eu vou organizando meus vetores ela deixa a sua origem isso significa o que? que o vetor posição inicial ele é 0 em I com 0 em J vou omitir as unidades mas esse vetor tem a unidade métrica né? e a velocidade inicial V0 é 3,6 em I eu vou colocar aqui explícito J só pra depois pra ficar mais claro tá? ela experimenta uma aceleração constante dado por um vetor aí ó então o vetor da aceleração ele é constante então ó beleza aceleração constante você sabe que são aquelas 3 equações que você vai usar e essa aceleração vale menos 1,2 na direção I menos 1,4 na direção J aí o que que significa um vetor aceleração assim gente? é só um vetor que tá aqui ó o tempo inteiro é menos e menos um vetor que aponta pra cá o tempo inteiro ó tá? é letra A em qual instante a partícula alcança o valor máximo da coordenada x então letra A para qual instante então em qual t né para qual t x é igual a x máximo nós temos que traduzir nós temos que reinterpretar essa fala aí pessoal quando x é igual a x máximo então ó pensa bem tô lá no plano xy xy aqui ó eu não sei tá? eu terei que fazer mais passo a passo pra eu entender qual que é a trajetória aqui da partícula mas eu só quero fazer uma interpretação ah imagina que eu saí eu era daqui fui daqui e fiz assim ó não assim não tá no x máximo tá? fiz assim e voltei pode ser que é isso que essa pergunta tá me levando a pensar ó que em algum momento a trajetória dessa partícula atinge um valor de x máximo concordam pessoal? olha daqui ela não vai mais pra frente em x ela começa a voltar tá? então vai acontecer isso ele tá te perguntando pra qual instante de tempo isso acontece? pessoal se eu atinjo então um x máximo e depois começo a voltar aconteceu alguma coisa ali naquele momento em que eu atingi o x máximo o que que aconteceu com a minha velocidade em x? velocidade em x ó vou fazer um outro exemplo tá? que eu acho que vocês enxergam algumas coisas muito mais fácil do que outras quando eu solto uma bola lanço uma bola com uma certa velocidade inicial só que agora em y lancei a bola ela atingiu uma altura máxima então ela vai voltar não é isso? porque se ela atingiu uma altura máxima ela não continua subindo então ela vai voltar se eu te perguntasse qual que é a aceleração aquele ponto? olha a aceleração é sempre constante a aceleração é sempre menos 10 menos 9,8 então o problema não é a aceleração o que que aconteceu com a velocidade dessa bola aqui quando ela atingiu a altura máxima? zerou exatamente quando uma bola é lançada pra cima e atinge a altura máxima a velocidade dela zerou porque pra um corpo pessoal começar se ele atingiu uma altura máxima e volta necessariamente ele tem que inverter de velocidade se ele inverte de velocidade a velocidade tem que zerar primeiro né? porque vamos supor eu tô indo se ele não atinge uma velocidade sei lá de 3 metros por segundo pra mim a velocidade ficar negativa se ela era positiva e vai virar negativa ela tem que passar pelo zero entendem? ó no movimento quando é um lançamento vertical a gente entende que quando a altura é máxima a velocidade vai zerar isso é claro certo? opção pra ela atingir um x máximo tá gente? então mesmo que você pense aí ó depois na verdade a gente vai confirmar isso no final do problema lá mas se eu pensei ah se eu atingir uma distância máxima parei beleza isso que a gente quer né? então quando isso acontecer a velocidade em x vai ser igual a zero a velocidade em x naquele instante de tempo vai ser igual a zero então o que que eu tenho que descobrir pessoal? eu tenho que descobrir qual que é a função tão logo eu preciso descobrir quanto que vale qual que é a função que descreve a velocidade x em qualquer instante de tempo concordo? porque aí se eu tenho lá vx é igual a 2t 2t 2 mais 4 vamos por ah então aí eu descubro o t ó que aí eu vou colocar que x é igual a zero isolo o t e tenho minha resposta tá? então meu objetivo é caçar essa função aí esse que é o problema né? o problema os problemas eles não te perguntam uma coisa muito assim é ache vx descubra o tempo para vx igual a zero ele vai né? fazendo você fazer uma associação de conceitos aí então vamos descobrir essa função pessoal como é que eu descubro o vetor v de x para qualquer instante de tempo vou anotar minhas três equações aqui que sempre vamos salvar né? v igual a v o mais at v igual a v o t mais meio de at quadrado e v quadrado igual a v o ao quadrado mais 2ab 1 2 e 3 agora vocês concordam que o movimento em x e em y é acelerado né? porque tem componente de aceleração nas duas coisas então eu vou usar essas três equações nas duas direções concordam? se for necessário né? que os dois são acelerados então pessoal vocês concordam que essa equação número 1 aqui vai resolver meu problema de achar essa função porque olha só a velocidade em x em qualquer instante de tempo então vai ser igual a isso aqui da minha equação 1 vai ser igual a minha velocidade inicial em x que vale 3,6 ó então vai ser v zero x mais a x vt então a velocidade vai ser igual a 3,6 a aceleração vale menos 1,2 menos 1,2t então olha essa é a minha função velocidade em qualquer instante de tempo para x só ou seja para que a minha velocidade seja igual a zero então zero vai ser igual a 3,6 menos 1,2t vou achar que o tempo então é de 3 segundos tudo bem aí? pessoal escreve presente para mim por favor beleza então vamos descobri a letra A já em qual instante a partícula alcança o valor máximo da coordenada x em 3 segundos qual a velocidade da partícula nesse instante? então letra B então cuidado com a pergunta qual é a velocidade da partícula velocidade da partícula para T igual a 3 segundos me dá uma ideia para resolver isso gente 1 isso boa vai continue isso só que você está olhando só para a componente x então muito cuidado com essas perguntas tá isso aí ele quer a velocidade final né a resultante então lembra que seu movimento é bidimensional é isso aí que você falou a velocidade ela é de componente x e y você já achou que a velocidade de x para T igual a 3 é 0 beleza então agora falta achar a velocidade em y para T igual a 3 então ó vou para a minha mesma missão para eu achar a velocidade em y eu vou analisar aquelas minhas equações lá né então eu vou de novo analisar a equação 1 que me diz que velocidade velocidade em qualquer instante de tempo é igual a inicial mais a T só que agora tudo para Y então a velocidade em y em qualquer instante de tempo vai ser igual a VOY que é quanto ó velocidade inicial em y era 0 isso aí nós vamos precisar da aceleração em y que é menos 1,4 né então ó velocidade inicial em y é 0 aceleração menos 1,4 t então essa é a função que descreve a velocidade em y logo para T igual a 3 a velocidade em y vai ser igual a menos 4,2 metros por segundo então ele pergunta qual que é a velocidade né qual que é o módulo se eu não me engano é qual é a velocidade da partícula então se você fosse representar o vetor velocidade da partícula em t igual a 3 segundos seria simplesmente menos 4,2 metros por segundo na direção j né já que não tem componente x então poderia e se quiser então saber o módulo dessa velocidade é 4,2 metros por segundo então essa seria a nossa resposta então agora pessoal eu quero saber a posição da partícula no instante t igual a 3 ó eu não sei qual que é a função posição da partícula então isso eu tenho que achar primeiro então a minha primeira missão é achar o vetor posição da partícula pra qualquer instante de tempo lembrando que o vetor posição tem componente x e tem componente y depois eu substituo t igual a 3 e acho as coordenadas tá então vamos lá ó como é que eu acho o vetor posição da minha partícula em qualquer instante de tempo a gente faz primeiro pra x e depois pra y tá não tem como eu ficar comendo esse problema inteiro em x e y ao mesmo tempo tá gente senão vocês vão ficar doido aí então faço tudo separado então agora onde qual equação 1, 2 ou 3 eu consigo obter aí a função r de t na verdade x de t ou y de t vocês concordam que é a número 2 t é igual a vot mais meio de at ao quadrado então olha para x o que é o deslocamento x em qualquer instante de tempo menos x zero quanto que é x zero x zero o problema falou que é zero né que eu parti da origem então menos x zero vai ser igual a velocidade inicial em x que é 3,6 vezes o tempo menos a aceleração em x era menos 1,2 né então dividido por 2 menos 0,6 t ao quadrado então olha cheguei à conclusão que x de t é 3,6 t menos 0,6 t ao quadrado então olha eu consigo mapear completamente a posição x em t igual a 0 eu estou na origem em t igual a 1 eu estou lá em 3 estão vendo beleza e para y mesma coisa deslocamento em y vai ser y menos y zero que é zero a velocidade inicial em y é zero lembra? desse problema que me deu a velocidade inicial em y é zero e a aceleração era menos 1,4 então vai ser menos 0,7 t ao quadrado então y de t vai ser igual a menos 0,7 t ao quadrado então pessoal se o exercício pedisse monte aí para mim o vetor posição da partícula em qualquer instante de tempo seu vetor grandão era esse aqui o que é o vetor posição? é x na direção i combinado com y na direção j o único problema aqui é que x e y variam no tempo o tempo inteiro tá? então se eu quero saber a posição exatamente para t igual a 3 segundos eu vou substituir t igual a 3 nessas nessas funções então eu vou achar que x vai dar 9 então para t igual a 3 isso vai ser igual a 9 metros e para t igual a 3 isso aqui vai ser 9 9 vezes 0,7 dá 63 isso menos 6,3 tá? é tudo a mesma coisa cinemática aquelas equações só que esse problema me leva a ter que fazer o caminho inverso do que eu estou fazendo até agora tá? isso a gente não fez ainda nenhum exercício vamos ver o que significa a aceleração de uma partícula então peraí antes de eu falar deixa eu só lembrar uma coisa quando você tem a posição de um objeto como é que você acha a velocidade desse objeto em qualquer instante de tempo você deriva a posição né seja y que não seja x e aí você vai achar a velocidade em função do tempo se eu tenho a velocidade em função do tempo e quero saber a aceleração em função do tempo eu derivo a velocidade ou seja a aceleração é a derivada segunda da posição né que eu derivo ela duas vezes ok esse exercício me fala do caminho inverso ele me dá a aceleração e quer que eu chegue na velocidade pra eu chegar na velocidade eu faço o caminho inverso da derivada qual que é o caminho inverso da derivada a integral então quando eu integrar a aceleração eu chego na velocidade quando eu integrar a velocidade eu chego na posição tá então a gente vai começar de trás pra frente essa que é a ideia desse exercício então a aceleração de uma partícula que se move no plano é dada por então vou organizar aqui a aceleração é 3t na direção i mais 4t na direção j em que a está em metros por segundo ao quadrado e tem segundos aí já é o nosso primeiro problema né pessoal por quê? porque é a primeira vez que a minha aceleração depende do tempo então se a aceleração depende do tempo ela não é constante então eu não posso usar aquelas 3 equações da cinemática pra aceleração constante tá por isso que eu vou ter que integrar em t igual a 0 o vetor posição é então r0 posição inicial vai ser 20 na direção i mais 40 na direção j indica a localização da partícula e a velocidade inicial né no tempo t igual a 0 vai ser 5 na direção i mais 2 na direção j aí fala em t igual a 4 segundos determine o vetor posição na notação de vetores unitários e o ângulo entre a direção de movimento menor isso aqui já tava muito complicado pra eu entender então vamos por partes esquece esse t igual a 4 no momento tá gente baseado então nessas informações que você tem determine a posição desse objeto em qualquer instante de tempo depois você substitui o t pra 4 tá então foca no que é importante aí como que eu vou obter o vetor posição então olha lembrem que pela primeira vez eu vou seguir um caminho inverso porque eu tenho que sair da aceleração e chegar na posição então não vai ser derivando vai ser integrando então vamos lá dúvidas me parem aí hein então ó passo 1 eu sei que a aceleração acompanha a aceleração é a derivada é a taxa de variação temporal da velocidade não é isso pessoal? então isso vale tanto pra x quanto pra y então vou começar aqui separadamente em x em x eu sei que a aceleração em x vai ser igual a taxa de variação temporal da componente x da velocidade mas quem que é a minha aceleração em x? ele me deu lá 3t 3t então vou substituir então 3t é igual a dvx dt posso multiplicar cruzado aqui né gente esse não é o jeito mais formal da gente fazer não mas vai dar certo então ó multipliquei cruzado vou ter que dvx é igual a 3t dt então é uma equação que está toda na forma diferencial não é isso? o diferencial da velocidade tem a ver com a diferencial do tempo ou seja aquele acréscimozinho de tempo né um diferencial ali é isso que eu quero? não eu não quero equação diferencial eu quero obter a função velocidade em função do tempo pra eu depois obter a posição em função do tempo então pra eu sair do diferencial eu tenho que integrar não é isso? então se eu integrar dos dois lados ó integro aqui integro aqui então quais são meus limites de integração ó esse diferencial da velocidade eu vou meu limite de integração tem a ver com a velocidade então ele vai de uma velocidade inicial em x até uma velocidade vx qualquer e o tempo que a minha variável de integração ele vai de um tempo t igual a zero até um tempo t qualquer então ó resolvendo esse lado a integral de dvx é quem? vx não é gente? se eu derivar vx vira dvx então a integral de dvx é vx é já vou é porque vocês já estão adiantados então eu já vou fazer vx menos v0x né? porque eu tenho que fazer vx só que nos meus limites de integração beleza integral de 3t dt dá quanto? isso então 3 é constante pula então vai ser t ao quadrado sobre 2 de 0 até t dá exatamente isso aqui né? então lembrando a única coisa que vocês vão precisar é a integral de polinômio integral de t elevado a n dt é t elevado a n mais 1 sobre n mais 1 então pessoal olha cheguei na minha função vx ó minha função velocidade vai ser igual a velocidade inicial em x mais 3t ao quadrado sobre 2 a velocidade inicial em x nesse problema é 5 ó lá então cheguei à conclusão que vx vai ser igual a 5 mais 3t ao quadrado sobre 2 boa mas eu não quero velocidade não eu quero posição então vou trabalhar mais uma vez a integração ó por quê? porque velocidade é dx dt então dx dt é igual a 5 mais 3t ao quadrado sobre 2 multiplico cruzado vou chegar aqui dx vai ser igual a 5 dt mais 3t ao quadrado sobre 2 dt dúvidas me param tem o diferencial da posição em relação ao diferencial do tempo não quero quero a posição em função do tempo então integro os dois lados vou integrar aqui o meu dx a minha variável x ela vai variar de uma posição inicial até uma posição final e o tempo de 0 até um tempo t qualquer então isso aqui vai ser x menos x0 isso aqui vai ser 5t isso aqui vai ser 3 meios de t ao cubo sobre 3 ok cheguei a conclusão então que x vai ser igual a x0 vou passar o x0 para lá somando e a posição inicial de x que ele me deu é 20 então x vai ser igual a 20 mais 5t mais t ao cubo sobre 2 olha lá cheguei na minha posição x em função do tempo então só jogar t igual a 4 aí eu acho onde que eu vou estar em x né e vou fazer tudo igual para o y posso seguir aí do y gente então agora eu vou fazer tudo aqui para y em y vamos lá a aceleração em y ela é dv y dt só que a aceleração em y que ele me deu vale 4t então 4t é igual a dv y dt multiplico cruzado então dv y é igual a 4t dt dv y integra a velocidade y da velocidade inicial até a velocidade final qualquer do tempo inicial até um tempo qualquer então o lado esquerdo vai ser vy menos v0y e o lado direito 4t ao quadrado sobre 2 então cheguei à conclusão que a velocidade y em qualquer instante de tempo vai ser igual a velocidade inicial em y que é 2 mais 2t ao quadrado mas eu quero a posição y então faço mais uma integração velocidade é dy dt então multiplico aqui cruzado dy vai ser igual a 2 dt mais 2t ao quadrado dt integro todo mundo a posição vai de y zero até a posição final o tempo vai de zero até o tempo final então y menos y zero vai ser igual a 2t mais 2t ao cubo sobre 3 então cheguei à conclusão que y de t vai ser igual ao y zero que é 40 mais 2t mais 2t ao cubo sobre 3 concordam pessoal achei ó achei x de t e y de t então meu vetor posição em qualquer instante de tempo é isso é a combinação de x na direção de i com y na direção de j tá quando eu fizer aí o problema que é pra t igual a 4 né então se eu não fiz conta errada aí só que vocês terem o gabarito pra t igual a 4 o x de t igual a 4 vai ser igual a 72 e o y de t igual a 4 vai ser igual a 90,7 tudo bem aí pessoal então tchau 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 tchau